Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachovumpa 17, ó. Eu peço perdão por isso. Não é desleixo. Meu cabelo, ele tá bagunçado porque ele tá muito grande. Eu vou resumir pra vocês. Meu pai, ele é cabeleireiro. Desde quando eu nasci, eu só cortei cabelo com ele. Eu nunca cortei cabelo em nenhum outro lugar com nenhuma outra pessoa. Sempre meu pai cortou meu cabelo e, ó, eu já tenho 22 anos. E, tipo assim, eu tento manter essa tradição. Só que, mano, eu não posso pedir pro meu pai em toda semana aqui em casa, tá ligado? Muitas vezes ele vem, mas ele tem um cliente marcado porque ele atende a domicílio. É uma situação, tipo, às vezes eu deixo de cortar o cabelo e meu cabelo cresce muito e aí fica essa bagunça aí. Foi mal, foi mal, galera. Tá grande pra caramba. Ah, não é. É... Enfim, é uma tradição, podemos dizer. Enfim, rapaziada, voltei de viagem, guys. Quando eu tava viajando, o CS atualizou, tivemos aí uma nova caixa, Snake Bite Case. E, mano, sempre que lanço uma caixa, eu faço esse tipo de vídeo. Que tipo de vídeo? Falando sobre os preços e os drops das skins mais raras da caixa. No caso, eu não irei falar das luvas porque são as mesmas luvas que droparam na caixa da Operação Presa Quebrada. Irei falar apenas da M4A4, Ailin Color, da Osped Trator, que são os dois itens de raridade oculto da coleção. Irei falar também dos três itens de raridade... Rosinha, né? A MP9, a Galil e a XMM14. Safe. Se você curte esse tipo de vídeo, mano, deixa o like. O like é muito importante. E só um aviso bem rápido. Preencha o formulário do cupom do Insane, porque nos próximos cinco dias eu irei sortear as quatro facas. Eu, no caso, M9 Doppler, M9 Damasco Steel, Boi Marble Fade e Bayonetta Ultravioleta. Use o cupom CACHORRON337 ou DOG30 no Insane.gg. Preencha o formulário, tá na descrição. São quatro facas. Tenta, mano. Tenta. E preenche logo, antes que eu faça o sorteio e você acabe perdendo. Então vamos lá, falar das skins, preços, drops, que dropou, que não dropou. Deixa o like, fortalece. Tamo junto. Rapaziada, começaremos falando da M4A4 em cores vivas. Mano, é uma M4A4 que eu gostei muito. Eu achei ela bem bonita. Já temos alguns drops aí com floats bons, né? Tem uma Factory New 0.001. É a top mundial por enquanto. Stat Track, Factory New. A melhor que temos é uma 0.02. E deve estar valendo uma grana muito alta. Rapaziada, já que essa caixa saiu há menos de uma semana, só é possível encontrar essas skins disponíveis para venda no mercado da Steam. Então eu estarei utilizando ele para trazer os dados desse vídeo. E, ó, tomem cuidado. Alguns preços irão surpreender, mas são perigosos de duas maneiras. Eu vou explicar. M4A4 em cores vivas. Já tivemos drop em todos os estados, desde Factory New até Battle Scare. E em Stat Track, não Stat Track. Uma Factory New, cara. Uma Factory New sem ser Stat Track, ou seja, sem ter o contador de kills. No mercado da Steam já temos mais de 1.400 encomendas por até 2.500 reais. A mais barata anunciada está por 2.523. Agora, quando falamos de Factory New Stat Track, meu amigo, mais de 670 encomendas por 4.370. E apenas uma anunciada por 9.583, cara. E 79 centavos. Mas quem paga 9.583, não tá nem aí pra 79 centavos. Enfim. Muito bizarro, né? Muito bizarro. Em Factory New Stat Track, tivemos duas vendidas por 4.816. A primeira foi vendida por 6.735. Teve uma vendida por 4.261. Então, quem pagou mais de 6.000, já se ferrou. Antes de eu explicar onde está o perigo para vocês, vamos falar da USP The Traitor. USP, de criação brasileira, linda, fenomenal. Muitos estão chamando de a USP Imperatriz e realmente é semelhante. É uma skin de USP muito bonita e essa caiu no gosto do povo. Não tivemos nenhum drop, por enquanto, com float 0.00. A melhor até agora é uma 0.01. Vamos ver quando que sai uma 0.00. Caso seja possível, mas acredito que sim, seja. E, cara, olha que bizarro. A melhor Factory New Stat Track é uma 0.06. Ou seja, não tem nenhuma ainda Factory New Stat Track muito boa, com float muito bom. Cara, não sei. Vamos ver aí o que vai acontecer, mas isso tá estranho. Preço da USP The Traitor no mercado da Steam em Factory New. Já temos algumas disponíveis no mercado. A mais barata por 2.382. Mais de 1.500 encomendas por 2.132 ou menos. A última venda foi por 2.131. A venda mais cara foi por 5.175. Cara, já teve uma. Factory New, sem ser Stat Track, foi vendida por mais de 5.000 reais. É mais de 300 reais. Louco, ou burro, eu não sei. Já Factory New Stat Track, mais de 690 encomendas por 5.058 ou menos. Duas anunciadas no mercado da Steam. Uma por 6.928, outra por 6.961. Meu pai. E parece que até agora nenhuma foi vendida no mercado da Steam, sendo Factory New Stat Track. É, essa daí tá estranha. Onde está o perigo? Primeiro, quem dropa deve vender. Porque, cara, a caixa é nova. A caixa acabou de ser lançada. Os preços estão lá na altura. Não se engane. Não ache que essas skins irão subir muito de valor. A não ser que você tenha conseguido uma Factory New Stat Track com um float muito bom. Tipo, se você conseguiu uma USP, Factory New Stat Track com float 0.00. Cara, aí segura. Porque esse tipo de drop pode ser raro. E é mais vantajoso você vender em sites terceirizados. Onde você consegue essa grana na vida real. Enfim, onde você pode tomar a melhor decisão. Agora, pegou uma Factory New? Uma Factory New comum, Sincero Stat Track. O cara vende agora. Aproveita que o preço tá lá em cima. Não perde tempo. A cada dia, a tendência é que esse preço caia. Por quê? Porque a caixa é nova. A cada dia mais pessoas compram a caixa. Porque a caixa tá mais barata. Cara, o gráfico vai lá pra baixo. Dá uma segurada. E também esses preços são perigosos. Porque quem não dropou a skin, mas está apaixonado por elas, não compra agora. Exatamente porque agora o preço vai estar muito mais alto. Se você comprar agora, você pode perder grana com o tempo. Talvez você seja um cara muito rico, um milionário. Isso não vai fazer diferença pra você. Aí, ok. Mas, pra quem precisa dar essa valorizada na grana, pra quem não quer perder, espera um pouco. Não seja ansioso. Isso vale pra USP, isso vale pra M4A4 e pra quase todas as outras skins. Na real, todas as outras skins da caixa. Exceto as luvas. As luvas já estão um pouco mais estabilizadas. Visto que elas já estão dropando desde dezembro, né? Desde quando saiu a Operação Presa Quebrada. Mas eu confesso que, mano, esquisita essa parada da USP, velho. Nenhuma 0.00 até agora. E Factory e StatTrek, a melhor que tem uma 0.06, vamos investigar, vamos esperar. Vamos com calma, mas acho que vai começar a dropar já já. Partindo agora pras três últimas skins que eu queria falar nesse vídeo. As skins de raridade rosa da coleção. MP9, Food Chain. Temos mais de 5.456 encomendas por R$295,00 na Factory New. A mais barata anunciada tá por R$345,00. A última vendida foi por R$327,00. A maior venda foi por R$826,00. Então, o cara aí já perdeu uns 500 contas, o cara que comprou por R$800,00. Look. Factory New StatTrek. Temos mais de 5.200 encomendas por R$730,00. A mais barata anunciada tá por R$1.000,00, né? R$1.004,00. A última venda foi por R$737,00. E tivemos uma venda por R$1.275,00. Loucura também. Vamos falar agora da Galil Chromatic Aberration. Cara, essa eu achei legal. Ela tem um efeito 3D, o preto combina com rosa, um destaca o outro. Eu gostei dessa skin. Ali atrás tem um código. Acho que é o código da C4. Se não for, foda-se, tô nem aí. Sou Nutella, não sei o código da C4. Código da C4. É ele mesmo. Rapaziada, como vocês podem ver, ali atrás tem o código da C4, né? Eu sei de cor, mano. Quem não sabe? Essa Galil, que é maravilhinda. Temos mais de 4.130 encomendas por R$655,00 ou menos. A mais barata anunciada tá por R$808,00. A última vendida saiu por R$702,00. É a mais cara já vendida. Isso, a Factory New Star Trek. Só a Factory New, sem ter o contador de skills. Mais de 4.700 encomendas por R$230,00. A mais barata anunciada por R$255,00. A última vendida por R$366,00. E a mais cara já vendida, lá quando saiu, por R$547,00. E pra finalizar, não podemos esquecer da XM14 Xoxo. Que tende a ser a mais barata que eu mostrei até agora. Por quê? XM14, né? A galera joga mais com Galil do que... Não, se bem que XM Galil dá pau a pau. Eu jogo, mano, assim, pra mais de XM. Enfim. Factory New Star Trek. 5.172 encomendas por R$541,93. A mais barata anunciada no mercado da Steam. R$548,49. Última venda, R$540. Venda mais alta, R$812. Isso é a Factory New Star Trek. Só a Factory New. Mais de 5.000 encomendas por R$210,00. A mais barata por R$255,00. Última venda, R$230. E a mais cara, R$532,00. Cara, comenta aí, dessas 5 skins, quais você mais gostou. Não esqueci dos floats. A MP9 já tem alguns floats interessantes, né? A Top 1, por enquanto, é uma 0.0004. É uma Factory New. A melhor Factory New Star Trek é uma 0.02. Já a Galil. Linda, maravilhosa. Temos uma legal aqui também. Factory New 0.001. E Factory New Star Trek já temos uma 0.003. Legal também, bacana. É a sexta melhor do mundo, né? Primeira melhor do mundo sem Stat Trek. No geral, sexta melhor do mundo perde ali pra 5 não Stat Treks. A XM, temos aí uma 0.0003. E Stat Trek Factory New, a melhor 0.009. Então é isso. Farei um vídeo especial sobre a K47 Slate. Mas que em diaridade roxa dessa coleção. Que na minha opinião, é a que diferenciou. E eu quero uma, pra talvez fazer uma loucura. Novidades em breve, rapaziada. Rapaziada, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, mano. Esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por quem está até o final. 19h tem mais um vídeo. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio, fiquem por aqui. Até um próximo vídeo no canal de K47 Slate. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.